Olá, voltando então aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nesta aula, então, vamos ver antes ainda de gravar, depois do processo de roteiro, a escolha do cenário. A escolha do cenário é muito importante. O cenário sempre tem que ver com o conteúdo que você vai gravar. Então, se você vai passar receita, você vai gravar na cozinha ou em cima de uma bancada em que o fundo tenha itens que lembre cozinha. Se você vai falar sobre maquiagem, então é importante que você esteja em um local adequado para fazer esse tipo de trabalho. Se você vai falar sobre games, você pode mostrar a tela da sua televisão, do seu computador com o game, ou você na frente de um cenário especificamente de games. Você pode gravar na rua, você pode gravar no seu quarto, você pode gravar na sua sala, onde você quiser. O importante é que tem a ver com o que você vai falar, certo? Uma outra coisa legal na questão do cenário é que você pode ter, você pode gravar num fundo infinito, como a gente chama. Num fundo para você recortar. Nós temos a cor verde, que é a green key, que eu tenho. Eu trabalho com fundo infinito, que eu trabalho 18 anos com isso, como falei. E tenho o fundo azul. O fundo azul já foi o mais usado, mas ele hoje, ele deu muito lugar para o verde. Por quê? Geralmente alguém usa algum tom de azul, né? Eu mesmo agora estou usando um tom de azul. E os tons em cinza também prejudicam o recorte. Já esse verde, esse verde vívido aí, é muito usado no cinema. Eu também tenho esse fundo verde. Então ele é melhor. Olha só como é que fica antes e depois de você recortar. E esses fundos infinitos são muito usados mesmo, usados mesmo, 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 mesmo. Só que você precisa ter aí uma boa iluminação, que eu vou falar na próxima aula sobre a questão de iluminação para você. Vamos falar depois sobre câmera que você vai usar, sobre microfone. Mas a questão do cenário é muito importante. Eu, o que eu penso, tá? Dá muito mais trabalho você recortar, digamos, você fazendo um fundo infinito. E depois você recortar, o recorte tem que ficar muito legal, senão fica feio, ok? Mas tem, tem como você fazer bem feitinho. Você usando as técnicas certas, a iluminação certa, o ângulo certo, tá? Você pode, usando a roupa certa, você pode recortar e colocar. O bom do fundo infinito é que você coloca o fundo que você quiser. Sem precisar você construir, gastar para construir aquele fundo. E o legal de você usar um fundo real é que ele fica real, né? Ele fica, não parece que é recortado, não parece que é virtual. E ele faz parte do seu ambiente. Então, você vai optar aí na escolha do cenário. Mas é importantíssimo, volto a falar. Se você assistir alguns youtubers, alguns usam um fundo infinito. Alguns usam um fundo virtual, que a gente chama, né? Que não é real. E muitos usam um fundo real. Então, você vai optar aí para você já dizer sempre de acordo com o tema do seu vídeo, ok? Então, é isso aí. Eu vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí Tchau.